Xadrez fim de jogo, também chamado de jogo do peão. Como jogar? As regras são as mesmas do xadrez regular, exceto por essas mudanças. Para uma revisão dessas regras, confira este vídeo. Os jogadores começam o jogo apenas com peões e um rei. As regras normais de cheque, que cheque mate, anpaçã e promoção de peões ainda se aplicam normalmente. O primeiro jogador a dar cheque mate no oponente vence. O primeiro jogador a dar cheque mate no oponente vence.